Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato E no vídeo de hoje, no nosso lindo e amado Minecraft Ultimato Nós vamos dar uma mini evoluída, mano, deve dar uma mini evoluída Que é o seguinte, mano, eu tô começando a ficar agoniado que, bom, aqui na minha última base Eu tinha os meus itens, né, só que meio que eu já tirei todos os meus itens E isso traz até que um problema, que é o seguinte, é, eu não tenho onde guardar meus itens E eu não quero soterrar minha casa nova de baú Exemplo, eu peguei todos os meus itens e eu guardei dentro aqui dessas Alchemical Bag Então, ó, aqui tem vários itens, dentro da outra Alchemical Bag tem vários itens e por aí em diante E daí chega a seguinte opção, é, faz um sistema de baú E até uma ideia boa, levando em conta que o Deletinho deu um controle ilimitado que funciona em qualquer dimensão do Simple Storage Mas, tem um problema isso, o Simple Storage é um sistema de baú muito básico E, bom, pra quem não me conhece, uns dois meses atrás eu não sabia literalmente como usava essa barra de pesquisa aqui dos mods Então, meio que todo mod que é possível, eu vou nele, uso e aprendo Então, mesmo eu tendo um controle avançado, eu não sinto que eu deveria usar esse mod Eu vou tentar usar outro mod pra assim aprender mais coisas, eu acho que é uma coisa boa Sem falar que esse controle do Deletinho aqui, ó, tá vinculado nos baú dele, então se você quiser pegar alguma coisa do Deletinho, ó Mas, mano, mano Mas antes, eu queria parar e pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo, que é muito importante Eu não sei se tem como, mas se tiver, eu gostaria de bater a meta de 25 mil gostei nesse vídeo Vai me deixar felizão, mano, mas se rolar, né, rolar Se não acontecer, tá de boa E, gente, também queria aproveitar e pedir pra todo mundo se inscrever no canal A gente tá quase chegando a 400 mil inscritos Então, mano, dá uma chance pra mim, se inscreve no canal E se você não curtir, cara, pode se inscrever depois que é de graça Mas dá uma chance pra mim, que custa Enfim, de qualquer forma, eu queria mais do que agradecer por todo apoio que você tá dando ultimamente Tá sendo um apoio surreal e eu tô indo dormir muito feliz toda noite Então, muito obrigado de verdade, gente, tamo junto Aliás, eu não sei se eu mostrei, mas eu botei umas plantinhas aqui na casa e, ô, melhorou pra caramba, hein Enfim, ó, a nossa casa é uma casa bem legal Ela tem um espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui em cima e tem espaço aqui em cima de novo Porém, é... eu tava pensando em aonde eu podia usar o sistema de baú E, pra ser sincero, eu cheguei na conclusão que seria uma boa, talvez, fazer aqui na garagem, né Tipo, eu não sei se tem uma garagem aqui, mas aqui parece um lugar legal pra fazer E daí eu pensei, eu quero ir pro espaço Eu preciso de algum lugar pra fazer minhas coisas do espaço Então, eu acho que as minhas coisas do espaço eu vou fazer aqui Então, eu pensei em outro lugar pra gente fazer o nosso esquema Aliás, pra quem não viu o último episódio, a gente pegou esse arco que literalmente congela as coisas Ô, é muito roubado, mano E muito legal o jeito que a gente conseguiu ele Então, ó, quem não tá ligado, passa aí no canal e assiste o último vídeo que saiu aqui, ó Foi muito bom Enfim, vindo aqui pra nossa casinha, o Mirri Aqui no último andar mesmo, que eu acho que é o melhor lugar pra mexer com esse tipo de coisa Vamos fazer o nosso sistema de baú Bom, eu quero usar o Refine de Storage É um mod que eu olhei e eu achei legal E é bom que as coisas dele tem MC, então, tipo, dependendo da coisa dá pra gente fazer mais, tá ligado? Tá, a primeira coisa que eu preciso pra mexer com qualquer mod Seria uma crafting table Então, deixa eu pegar ela, vamos colocar ela aqui Bom, vamos pôr ela aqui mesmo no meio Tá, eu vou precisar de um diamante, um processor binging, uma headstone e um raw silicone Esse processor binging eu consigo com slime ball e linha Tá bom, eu tenho isso aqui Slime ball, linha Tá, pra nossa sorte eu tenho Deixa eu fazer ele e já salvar aqui no MC Já separei três itens dos quatro que a gente vai precisar Então agora só falta conseguir o silicone Então deixa eu ver como que faz aqui aquele raw silicone lá Tá bom, pra fazer o silicone eu tenho que pegar o minério de silicone aqui do Galacticraft Aonde que ele nasce? Tá, não tá falando Tem algum outro silicone? Tá, tem o silicone do Nuclear Craft Como que consegue ele? Eu posso fazer uma Manufactory e colocar areia, mas eu acho que tem energia, então não quero Eu posso pegar uma Segmilk que eu não tenho e colocar a clay aqui e fazer E eu posso fazer um material Stonework Factory e colocar na picareta quatro vezes Ah, mas precisa de Pink Slime, Pink Slime é trabalhoso Não, pera Tá, eu posso colocar areia no Crusher Vamos pegar areia e deixa eu ver se alguém tem Crusher Calma aí, calma aí Eu acho que eu sei quem tem Crusher Vamos usar o dele daí Oi Oi, você tem o Crusher do mecanismo pra fazer silicone? Ou tem silicone? Não, não tem nenhum desses dois O único Crusher que eu tenho é o do Actual Edition E eu acho que ele não faz isso aqui Cadê? Será? Velho, é fácil, vem cá, ó Vem cá, vem cá Me ajuda Quer saber o que a máquina faz? Ó, tá vendo? Tá ali em cima o Crusher dele, ó Você clica, abre ali e clica na setinha Vai aparecer as recipes dele Vê ali se tem as recipes que você quer Mas eu duvido que tenha Posso tentar colocar areia ali no lugar da pedra e só ver se vai? Cara, eu acho que não vai, velho Quer ver, ó Calma aí, é silicone que você quer, né? É Hum, não, não dá pra fazer nesse Ah, sério? Seríssimo, seríssimo Tá bom, então vai Mas obrigado mesmo assim, Bruninho É nóis Aliás, calma aí, calma aí Eu tenho um presente pra você Opa, presente? Quero, me dá Presentinho do bom, do bom Mas, Bruninho, esse daqui já vai te ajudar Ó, vai na tua casa Shift e clique direito no chão E sempre que você quiser Você pode ir na sua casa Ah, toma uma comida dele Pega aqui, ele tem que comer também Ah, velho Ah, mas aí eu tenho que gastar dois logs no meu inventário, velho É um TP sem gastar XP instantâneo É bem melhor Caralho, fez um barulhinho de campainha, velho Da hora, né? Pô, valeu, valeu Ah, gostou, né? Deixa eu testar aqui Ah, e funciona entre dimensões também Tipo, é literalmente instantâneo Só que o bagulho é o seguinte Não tenta usar no void do Dendy, não É, tem que clicar no chão Tem que clicar no chão? Mas eu fiquei no ar e foi, ó Mas você tem que estar pisando num bloco Ah, então eu posso andar com o AngelBlock e usar lá É Valeu Tchau Tá, o Bruninho não tem Vamos ter que achar outra pessoa que tem Tá, estamos aqui na base do Deletir Deixa eu ver se ele tem a máquina Pulverizer, não é, não é, não é Tá, eu tenho o controlinho Deixa eu ver se aqui tem alguma máquina Não, não tem Ô, Zéio Oi Por acaso você tem, é, o Crusher do Mecanisme Ou o Manufacturer do Nuclear Craft Ou uma SAG 1000 Ou um Material Stony Craft Stony Factory SAG 1000, véi Eu acho que eu tenho alguma dessas pavadas aqui, peraí Opa! Sério? Pera, cola na minha base Que eu não sei se vocês vão procurar aqui Tá bom, tá bom Pra eu te mostrar uma coisa Pô, eu fiz um item aqui mó legal, véi O que? Dizem que eu vou virar um deus com esse item aqui, mano Que item que você fez? Tenta me bater aí Bate aí Tem uma arma mais forte, não? Ah, peraí Caraca, que velocidade que é essa, Zéio? Vai largar o server, filho Você quer ver o item aqui? Vai, vai, atira Ah, não tem uma mais forte, não? Não, esse aqui é só pra te deixar dentro mesmo Olha, eu vou te mostrar o que eu tenho, ó Olha na minha mão Ah, tu fez armadura de Redmatter? Nossa, eu tô up assim? Caraca Eu não sabia que ela era tão roubada assim Caraca Virei um deus, mano, na moral Não vou mentir, não, mano O bagulho, eu achei que ia ser maldade De ter essa armadura Ô, Zéio, então Você tem as máquinas aqui que eu preciso? Alguma delas, será? Mano, eu acho que tenho Eu tenho um bocado de máquina aí, velho É porque eu não sei o nome direitinho Mas deve ter, procure aí Tô tentando olhar aqui, mas Cara, eu tô achando que é a única máquina que eu preciso Você não tem aqui, sério Ah, não Mano, você não tem a única máquina que eu preciso, mano Ah, mas é difícil de fazer? Deixa eu ver Talvez pra você não seja Gente, é o seguinte Tô aqui na casa do Zéio Como vocês viram agora E o Zéio, muito mirde Deixou pegar os itens dele aqui e fazer Daí de quebra ele no Team Steel Deixou pra ele Então um ajudou o outro aqui Bem bolado E ó, Zéio Essa máquina é boa Vai te ajudar Ela é boa Pode notar? Sério? O que que ela faz? O que que ela faz? Não sei explicar não Mas ela é boa Boa, boa, boa Onde eu posso pôr ela pra pegar energia? Ah, pode colocar em qualquer lugar, não Pegou, pegou Coloquei ela atrás de tudo, Zéio Aê, foi mano Cara, é a terceira casa Que eu vou tentando arrumar esse item, cara Isso faz o que, mano? Silicone Que no meu caso Eu vou fazer o meu sistema de baú É que eu já me di com esse sistema Noutra série Daí eu queria aprender o outro, tá ligado? Hum, saquei, saquei Mano, vou embora aqui Que eu vou fazer meu sisteminha Mas se eu precisar Posso aparecer de novo? Pode, pode, pode Chegar aqui E usar o seu sexo, meu querido Sobre presente Esse daí é um patch Que se você dá shift click Ele vai marcar onde você tá E sempre que você clicar Com o direito Então, você para de algum lugar Ele teleporta você pra cá Toma a comida dele E ele funciona em qualquer dimensão, hein? Ô, louco Obrigado, velho Ô, louco Gente, peguei o item lá O Zéio ajudou muito, mano Passa no canal dele a agradecer lá O Zéio é top, hein, mano Deixa eu inverter aqui a ordem E How Advanced Processor Incrível, né? Vamos salvar ele aqui Deixa eu pegar uma fornalha Eu tenho fornalha Eu tenho um patch de fornalha Eu vou fazer uma fornalha normal também Pronto Fornalha aqui Daí nós bota o negocinho pra esquentar, né? Vai ser uma boa Pronto, só esperar agora Bele Esquentamos aqui Deu um Advanced Processor Deixa eu ver o que mais que eu vou precisar aqui mesmo Bom, eu acho que eu já tenho tudo Só falta o Machine Casing Que é É bem barato Ah, não É quartzo enriquecido É três ferro com quartzo Ah, isso é fácil também Eu pego aqui, ó Três ferrinho Um quartzo Deu quatro quartzo enriquecido Eu salvo ele aqui Eu escrevo o Q aqui de quartzo Pego um packzão Tá bom, vem aqui Clico aqui Fez o primeiro item Deixa eu até salvar ele Não sei se ele é muito útil Mas vamos salvar Agora vem aqui rapidão E Controller Boa Controlador feito Deixa eu até salvar ele por precaução Agora ele Eu boto aqui bonitaço E eu preciso de uma energia nele Tem arroba flux aqui? Tá, depois eu me dou o trabalho de fazer uma energia Por agora não O que eu preciso agora É de um disk drive Que é quase o mesmo esquema pra fazer Olha que legal Valeu a pena a gente salvar os itens, né? Pegam uma machine aqui Pegam um advanced aqui E pegam um baú Será que eu tenho um baú aqui? Eu tenho um baú salvo Meu Deus do céu Beleza Vem aqui Vou fazer um disk drive bonitaço Vou botar ele aqui Eu acho que vou fazer mais um na real Ele tem MC, será? Tem MC, eu vou fazer mais um Pera aí Um aqui E outro aqui Na real, gente Eu tive outra ideia Calma aí Vou pegar mais um montão de disk Caguei Vou botar três aqui E vou colocar três aqui também Não, eu tive uma outra ideia Calma aí Calma aí que o bagulho tá louco aqui mesmo Deixa eu ver como que faz o cabo desse mod O cabo Ah, eu acho que eu tenho tudo pra fazer o cabo Tá bom Eu venho aqui rapidão Pego o cabezinho Boto o cabo aqui Boto outro cabo aqui Disk drive aqui Disk drive aqui Beleza, tá feito Agora que eu já tenho tudo isso aqui Eu vou precisar de outras coisas Um é um network transmitter E outro é um network receiver Tá bom Isso aqui vai dar um pouco de trabalho Antes de eu fazer ele Deixa eu fazer os HD então Pera aí Ah, pra quem não tá entendendo Esse sistema de cabo funciona mais ou menos assim Imagina o computador Aqui é a energia dele Bem nesse bloco que é a energia dele E aqui é onde coloca a memória Tem oito espaços pra memória Então ó Oito mais oito é dezesseis Mais oito é de quatro Tem, tem Tem muito espaço pra memória E é o seguinte mano É Eu vou vir aqui E vou colocar as memórias E com ela Eu posso colocar itens Mas não vai acabar por aí Porque não adianta eu ter um computador E não ter o que fazer com ele Eu vou colocar um item No qual eu consigo Ver o que tem dentro Assim podendo pegar todos os itens E craftar Eu vou fazer um transmissor sem fio Que com ele Eu posso acessar os itens de qualquer lugar É quase igual Só o chemical bag Só que melhor Enfim Agora vamos fazer as memórias Pra poder guardar itens Deixa eu ver como que faz elas aqui Bom No meu caso Eu quero fazer a maior né A 64k Mas pra fazer ela Eu uso Um item que usa 64k Que usa 3 de 16k Que usa 3 de 4k Que usa nananã Então Vamos do básico pro mais forte Pera aí Vou fazendo todos os negócios aqui E vou pegando um pack Pra dar uma agilizada Tá Vou precisar de um basic processor Que é Deixa eu pegar o basic processor Deixa eu ensinar ele aqui E deixa eu esquentar ele agora Beleza Basic processor tá feito aqui Deixa eu salvar ele rapidão Pegar um pack dele aqui né Boa Agora dá pra fazer de 4k Beleza Deu Fazer uma só né Não tem porque fazer mais Pegar um pack dele E deixa eu ver como que faz A de 16k Usa esse Improved processor E pra fazer o Improved processor A gente precisa de Ouro Ok Eu tenho ouro aqui Pega um dele aqui rapidão Salva E põe pra esquentar Tá bom Termina aqui o Improved processor Vamos pegar ele rapidão né Processor Pega um packzão E faz o de 16k agora É isso É o de 16k Vou fazer um só mesmo Vamos salvar aqui pra fazer mais Tá bom Agora tem que fazer o de 64k Porém a gente já tem esse item que usa Então vai ser de boinha fazer Agora eu tenho que dar uma limpadinha no inventário Que tá meio baguncharinho né Na real Antes de limpar Deixa eu já fazer os bagulhos de 64k Pegar um pack E deixa eu ver como que faço Tá Pra fazer esse 64k storage disk Eu preciso do 64k normal E do storage disk Ou eu posso fazer tudo direto né Tá Deixa eu ver se dá pra fazer tudo direto Deu Vou fazer um Obviamente eu vou duplicar com o MC né Gente Queria fazer uma pausa rapidinha aqui no vídeo Pra agradecer o Pedro mano Ele virou sub Deu 6 subs De presente no total Gente Caraca que apoio da hora Obrigado mano Até queria colocar isso no vídeo Porque sei lá É muito rápido isso acontecer Então Obrigado Pedro Era nóis Tamo junto Beleza Deixa eu colocar os discos aqui Só que eu tava com medo De eles ficarem com ID diferentos Ah tá certo certo Tá Então agora meio que você tem que espalhar Disco aqui por tudo Não sei se isso vai dar problema Mas Bom Quanto mais disco melhor né gente Deixa eu ver aqui como que tá indo Ó Tá Tá indo por enquanto O meu plano é caber muito item em tudo E ó Ele já tá juntando os itens daqui Com o daqui eu acho Não tenho certeza E gente sinceramente do jeito que tá aqui Eu acho que quando eu terminar Vai caber item infinito mano Pronto Espalhei em tudo aqui E cada um tem 512k Então Mil Dois mil Três mil Eu acho que cabe uns Três milhão E cem mil itens aqui em tudo Eu não tenho muita certeza não Pra ser sincero Mas Tá funcionando Enfim gente Seguinte É Agora que ainda tem tudo isso Precisa botar o bagulho pra funcionar E pra pegar sem fio Então Deixa eu fazer aqui O crafting grid Cadê Aqui Crafting grid Eu preciso de um grid Que eu acredito que eu já tenha Uma crafting table E um advanced Tá bom Esses são os itens Que a gente atualmente tem Pra poder craftar o grid Vai faltar dois itens Que eu não sei como que funciona Deixa eu dar uma olhada aqui Vai precisar de um constructor core Que é um basic processor Com glowstone e dust Ah Esse aqui até aqui de boa Pega eles aqui Faz dois rapidão Um eu vou colocar aqui no craft E o outro eu já vou salvar no MC Porque nunca se sabe né O próximo item é um destruction core Que é quartzuku basic Ah Que de boa É legal que tipo O mod ele exige muitos itens diferentes Porém é tudo item fácil Tá ligado Que dá pra você fazer de boas Rá Foi Grid está feito E agora eu preciso de um advanced Aqui pra misturar Ó Segue a memória Segue a memória Ó gente Aqui Aqui E foi Craft monitor Mano Minha memória está tunada Tá O craft monitor Eu acho que eu vou pôr ele Aqui E daí futuramente Eu vou colocar um outro bagulho aqui Beleza Gente Seguinte mano É Tava pensando aqui E decidi Aqui eu vou colocar o controlador Aqui vai ter um wireless transmitter E aqui vai ter uma antena Já já vocês vão ver Calma aí Eu coloquei o crafting grid aqui E aqui vai ser uma outra máquina Mas Por enquanto Eu não tenho essa outra máquina Então eu vou colocar outro crafting grid Só pra ficar combinando Então Imagina que essa máquina Que é útil É só pra não me dar toque mesmo Tá O que eu preciso agora É de um network transmitter Até que é de boa fazer Eu acho que eu tenho tudo Pera aí Tá Eu peguei todos os itens Que na teoria a gente usa Deixa eu ver aqui Network transmitter E Network receiver É Conseguimos Deixa eu aprender Eu uso esse aqui rapidão Aprendi esse E aprendi esse Tá Esse network transmitter A gente tem que vir nele E colocar ele aqui embaixo Beleza Foi Agora Eu preciso fazer Uma wireless transmitter Que é uma anteninha Que eu acho que eu tenho tudo pra fazer aqui na real E Foi Beleza Fiz ela aqui Deixa eu só salvar ela pra caso Eu preciso no futuro E agora Eu venho aqui E coloco esse item aqui Pronto Virou uma tochinha de Wi-Fi Por enquanto Ela pega um pouquinho o bloco Agora eu tenho que fazer Se o Wi-Fi chega mais longe Que é onde eu pego meus itens Que é fazendo o range upgrade Pra fazer ele Eu preciso de coisas que eu já tenho no inventário Misturado com upgrade Pra fazer o upgrade Eu preciso do Improved processor Que eu também botei aqui já Deixa eu só pegar aqui Tá Eu acho que eu já tenho tudo na real pra fazer Deixa eu ver aqui Ó Pra fazer o upgrade é só isso daqui Deixa eu salvar ele E agora Eu venho e faço o range upgrade Fiz um só Já tá bom Salvo esse daqui Salvo esse daqui Guardo Pego o range upgrade Que dá pra usar no máximo 4 1 2 3 4 Pego eles aqui E espalho E agora O nosso Wi-Fi Que só pegava 16 blocos Vai pegar 48 blocos Roubado né Por enquanto é isso No futuro Vai ter uma atualização do servidor Que vai dar pra fazer o infinito Mas vai ficar pro outro dia Que ainda não tem no servidor A gente não colocou ainda Bom Por agora A gente terminou Agora o que vai acontecer É no futuro Quando a gente precisar Acessar isso daqui De outro lugar Que na real Deixa eu fazer Na real eu vou fazer já Pera aí Bom Teoricamente O nosso sistema Já tá funcionando aqui em casa Porém ainda tem algumas coisas Pra mudar E o que eu vou mudar É o seguinte Eu vou fazer o Wi-Fi pegar Pelo menos na minha outra base E no futuro Conforme eu for pra outras dimensões Eu faço nelas também Mas por enquanto Eu vou fazer só aqui E eu também preciso fazer O card que faz ele pegar Que é o network card Deixa eu ver como que faz ele Advanced processor 2 papel É bem de boa Tá deixa eu vir aqui fazer ele Rapidão né Cadê Aqui network card Faz um só Obviamente ele tem MC Então vamos Opa Como ele tem MC Nós vamos salvar ele rapidão E agora a gente usa ele mais tarde O que eu preciso Nesse exato momento É algum sistema de energia Pra fazer isso que tá pegando Agora qual energia que eu vou usar Tá 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 Pensei Eu acho que eu vou usar Energia sem fio É uma energia boa E simples de fazer Do mod Flux Porém é um mod Que eu já mexi na outra série Então eu não quero gastar Muito tempo com ele Eu vou dar Só mostrar umas coisas básicas Pra vocês beleza Então mostrando resumidamente Que eu preciso fazer Eu preciso fazer Flux Que teoricamente Era pra ter um Um craft diferente Mas mudaram Então vai ser assim Que depois tem que fazer Um Flux Core Pra poder fazer Um Flux Plug E um Flux Network É basicamente Eu só preciso desses dois itens aqui Então tipo assim Bem de boa Vou fazer e eu já volto Prontinho gente Desenrolei todos os itens aqui Ó Deixa eu até salvar eles aqui Que eu esqueci de salvar eles Pera aí Gente peguei aqui Uns painel solar Nível 3 Do mod Solar Flux Reborn Eu não sei muito bem Como funciona Então eu só quero Colocar eles em algum lugar Aqui pra ver se vai pegar Na minha casa Não tem muito lugar bom Pra colocar Acabei de perceber Então Bom Por enquanto Só enquanto não tem lugar Pra colocar Eu vou espalhar eles aqui Assim ó Porque aqui é um lugar bom Não vai atrapalhar nada Nem ninguém E minha casa E minha casa né Então eu posso pôr Eu acho que essa quantidade aqui Já tá Já tá Mas não Vou até tirar um pouco Tem muito aqui Tá bom Botei aqui Tá gerando energia Eu não sei muito bem como funciona Então deixa eu tentar colocar aqui Ah ele conectou Ótimo Tá Vamos criar uma rede nossa Tá bom Tem aqui nossa rede Vamos botar um roxo Que é uma cor que eu acho muito legal E vamos botar uma senha Pra ninguém hackear gente Como que você faz uma senha Que ninguém hackeia Assim ó Prontinho Criamos nossa rede aqui Foi Beleza E ó O The Last também tem uma rede Bom Vamos conectar na nossa rede né E vamos tirar Ó Surge mode Não sei o que que é isso aqui E vamos tirar os limites Beleza E com isso Eu acredito que a gente tá gerando energia Agora a gente tem que vir aqui na nossa casa E tem que dar energia pra esse controlador Boa Tem que ter uma travadinha aqui né Que tá fazendo backup Mas agora já foi Eu perdi alguns blocos que eu tinha no inventário Tá Eu pensei no seguinte Se a gente inverter a ordem de tudo Talvez funcione o que eu quero Que é o seguinte Quero botar o controlador aqui Com o nosso flux point aqui Opa Assim aqui olha Vou colocar na minha rede do LG Já tinha né Bonita Que tá passando 200 RF por tique Mas tá ótimo Que a gente não vai usar mais que isso Na real Acho que se eu desativar o limite Ele passa mais Quer ver E agora Meio que o que a gente tem que fazer É botar o nosso transmissor aqui Botar o nosso cabinho aqui Um outro cabo aqui Pra conectar tudo Ó Cês já tão vendo que já tá ligado né Já ligou o sistema né Agora a gente bota o nosso transmitter aqui Calma Calma que tá indo Calma que tá indo Bota o nosso range upgrade aqui E bom Agora é meio que é o seguinte Eu esqueci de fazer o O controlinho Agora eu preciso fazer o Wireless crafting guide Gente E pra fazer ele Ah Pô é bem barato Pera aí ó Tá eu acho que com todos Esses itens que eu tenho aqui Já vai funcionar Deixa eu ver Foi Beleza Deixa eu colocar ele aqui Agora pra salvar pra ter infinito A gente vai fazer o nosso flux controller Porque com ele A gente pode carregar Itens do nosso inventário Sem fio Então eu não vou precisar De fazer outra geração de energia Só pra carregar o controlinho Deixa eu mostrar mais ou menos Como funciona Eu vou colocar ele Aqui por enquanto Eu venho nele Eu coloco desabilitar limite E seleciono a minha rede De itens E acredito eu Que ele tá funcionando Em toda a minha casa E não acabou ainda Não acabou ainda Tem mais uma coisa pra fazer Mano Ou isso vai me ajudar muito Vocês não tem noção gente Se eu vim aqui na minha base A do LG Zinha Aranha Que de vez em quando Eu vou acabar vindo Mano Vem aqui Bota aqui o Network receiver Bota o cabuzinho Bota a tochinha que vocês já viram Bota os upgrades Vem aqui com o nosso card Clica com o shift direito Ele vai linkar pra cá Tá Agora a gente vem aqui em cima No nosso network transmitter E coloca esse card linkado Ó que legal Ó que legal Se a gente for pra nossa base antiga Nada mais nada menos Que o controle Está funcionando também Vai dar pra guardar item Fazer o que quiser E agora a parte boa É o seguinte mano Agora é o seguinte gente Eu venho aqui olha Eu faço um baú Baúzinho normal E boto todos os meus itens Vem aqui olha Escrevo alchemical bag Pego todas as minhas alchemical bag Acho que não tem nada Então vai embora Essa aqui tem coisa Vamos jogar tudo Joga tudo Joga tudo Joga tudo Pronto Pegamos todos os nossos itens E jogamos no chão Agora a gente fica parada aqui em cima E só fica jogando no sistema Deboaça mano Deboaça É só ficar aqui agora Jogando tudo Que a gente tem no sisteminha E vocês vão ver que não vai lotar nada Fica tranquilo Gente Seguinte Ficou de noite Nossa energia de painel solar Já acabou Então expandi ela um pouquinho Pra durar mais Mas agora é o seguinte mano É meio que ó Tem 512 mil espaços pra item Aqui também Aqui também Aqui também E eu botei todos os meus itens lá E meio que usou só Só 2800 Então meio que tipo Se eu quisesse encher o meu sistema Eu ia ter que fazer o seguinte mano Eu ia ter que pegar isso daqui Gente Meio que se eu quisesse encher meu inventário Nem ia ter como Porque aqui tem muito item E eu nem tenho como usar todos Sem falar Posso craftar aqui Então gente Supondo que eu quisesse lotar aqui o bagulho Tava com 2800 né Foi pra 4900 Mano Quantos inventários eu ia precisar Tá bom Beleza Agora algum de vocês pode estar se perguntando LG Por que você fez um sistema de baú Que dá mais trabalho Com o simple storage E além disso Ele precisa de energia E por enquanto Por enquanto Ele nem tem como ser infinito É para um simples motivo Esse sistema Ele não é só um sistema de baú Como vocês podem ver Se eu tenho aqui um Arroba refined Ele tem um monitor de craft Tem um security manager E tem um crafter Significa o que? Que com esse sistema de baú Eu posso fazer craft automático de itens E vocês podem estar pensando Nossa LG Mas tem MC Não é todos os itens Que tem MC No jogo Então tem muitos itens Que eu quero fazer Que as vezes Eu preciso craftar na mão E se for muito Não vai ser legal Então é por isso Que eu fiz esse sisteminha aqui Porque vai ter itens No futuro Que eu vou precisar Que não vai dar para eu fazer Com MC Então eu vou ter que fazer Um craft automático Para não ficar muito chato Minha vida E com isso vai ser muito bom E também tem security manager Aqui que eu acho Que eu consigo fazer um bagulho legal Mas vou deixar isso Para outra hora Enfim Esse foi o vídeo Eu espero do fundo Que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Geralmente eu não faço muito vídeo Tecnológico aqui Então comentem o que vocês acham Para saber se eu faço Mais coisas ou não E é isso Se você quiser me ajudar Tamo em dezembro Que é um natal da hora Se tu quiser Vira membro aí Se você for no YouTube prêmio O primeiro mês do membro É de graça E depois tem que pagar Mas é só se quiser Não precisa virar mais Se não quiser Ou se quiser vira Ou se pode deixar um aplauso Clicando aqui embaixo do vídeo Pode deixar o gostei Comentar alguma coisa Ou se quiser ajudar mais ainda Entra no Discord Que está aparecendo aqui na tela É muito legal Enfim Sem mais delongas É nóis Falou E opa